Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Kaique aqui na área em mais uma análise de edital e hoje a oportunidade é no estado de Minas Gerais, mais precisamente na cidade de Conselheiro Lafayette. Se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa seu like, faz sua inscrição aí que a gente está analisando o edital do Brasil inteirinho. Também vai ter aí na descrição do vídeo um link, caso você vá fazer esse concurso e queira um curso preparatório para esse concurso, vai ter aí um link na descrição do vídeo, é só preencher rapidinho, 30 segundinhos você preenche lá seus dados e o pessoal da MGL entra em contato com vocês. Bacana? Galera, gosto sempre de começar aqui fazendo análise, mostrando aqui a localização da cidade, onde fica a cidade. Então vamos lá ver onde fica Conselheiro Lafayette em Minas Gerais. Olha que beleza, aqui está Conselheiro Lafayette, próximo aqui das cidades de Catuá, Queuzito, Alto Maranhão, Ouro Branco está aqui em cima, Lobo Leite, Monsenhor Isidro, São Sebastião do Sobrado. É nessa região aqui da nossa maravilhosa Minas Gerais, Belo Horizonte está bem aqui em cima, a capital, né? E Conselheiro Lafayette está aqui. Bacana? Galera, eu vou colocar o edital na tela então para a gente começar a analisar este edital. Edital está na tela e vamos lá. Vão ser aqui dois cargos, aqui a gente de Trânsito e Guarda Municipal, vamos analisar apenas a questão do Guarda Municipal, tá? Então aqui Guarda Municipal, tá? Um total aqui de 15 vagas para ampla concorrência, uma vaga para PCD e quatro vagas para cota de negros ou pardos, totalizando aqui um total de 20 vagas para este concurso. Coisas curiosas neste concurso, tá? O que vai, inclusive, eliminar muita gente aí, tá? Ele pede aqui o Ensino Médio Completo e CNH Categorias A e D. Isso mesmo, carro e caminhão. Muita gente fala assim, pô, Kaique, eu não tenho a carta D. Dá tempo de tirar? Dá, gente, sim. Dá tempo de tirar tranquilo, tá? Você vai ver aqui nas etapas do concurso, que é um concurso que vai rolar aí até a metade de 2025, tá? Eu vou passar já as etapas para vocês. Então, sim, dá tempo de você tirar tranquilamente, mesmo que você não tenha CNHD, dá tempo de você tirar tranquilo. A única coisa que a CNHD, se eu não me engano, precisa ser maior de 21 anos para tirar, tá? Então, isso aqui, né, já impõe meio que um limite de idade no concurso, tá? Então, se a CNHD tem que ser maior de 21 anos e eles exigem CNHD, isso quer dizer aí que só vai poder fazer o concurso maiores de 21 anos. Essa já é uma peculiaridade deste concurso. Bacana? Outra coisa, a carga horária aqui são 30 horas semanais. Olha que beleza. Geralmente, concursos de guardas aí nós vemos entre 40 e 44 horas semanais. Isso aqui são 30 horas semanais. Muito bom, muito boa mesmo a jornada de trabalho aqui, tá? O vencimento também está bem legal, tá? 2.454,97. Eu dei uma procurada nas eleições municipais. Procurei também no estatus dos funcionários. Não achei nada falando sobre benefício, alguma coisa assim. Acredito, sim, que tenha, tá? Então, mas eu não achei nada, tá? Não achei nada. Mas esse aí é o salário bruto, tá? Mas eu acredito, sim, que tenham, venham, tenham alguns incrementos aí neste salário. Bacana? Valor da inscrição do concurso, gente? R$ 80,00 o valor da inscrição do concurso. Bacana? Bacana, as inscrições vão do dia 1 do 10 ao dia 30 do 10. Isso mesmo, as inscrições ainda não estão abertas, tá? Elas vão ser abertas aí dia 1 do 10 e vão até o dia 30 do 10. A prova objetiva vai ser dia 24 do 11. Olha que beleza. Então, aqui, ó, estamos no mês 8, tá? 13 do 8, 13 do 9, 13 do 10, 13 do 11, você vai ter aí praticamente 3 meses e meio para estudar. 3 meses e meio para estudar. Tempo muito bacana de estudo, tá? Não precisa esperar abrir as inscrições, fazer a sua inscrição para estudar. Já vai estudando, aproveite esse tempo, já sai na frente aí dos seus concorrentes. Bacana? A realização do TAF aqui, a prova de capacidade física, vai ser entre 11 do 1 e 12 do 1 de 2025, tá? O psico, a avaliação psicológica, vai ser entre 1 do 2 e 2 do 2 de 2025, tá? O exame médico, entre 1 do 3 e 2 do 3 de 2025. E esse concurso vai ser homologado dia 29 do 5. Bacana? Por isso que eu falei que dá tempo, sim, de você tirar aí a sua CNH. Tranquilo, dá para tirar a sua CNH tranquilinho. Bacana? O TAF, gente, o TAF desse concurso aqui, tá? A prova de capacidade física aqui vai ser apenas de caráter eliminatório, tá? Então, o TAF vai ser só de caráter eliminatório. E vão ser convocados para o TAF 3 vezes o número de vagas oferecidas por cargo-função. Isso quer dizer o quê? Que são 20, então, vão ser aí convocados para o TAF 60 candidatos. Bacana? Os 60 melhores colocados aí na prova. Claro que contando ali a questão dos PCDs e da cota racial. Bacana? Então, o TAF, gente, vai ser composto aqui de três exercícios. A barra, a flexão abdominal e a corrida de resistência, que é a corrida de 2.400 metros. A barra fixa masculina, tá? Para você ser considerado apto, o homem tem que fazer três barras. Tranquilinho, três barras é bem tranquilo. E a mulher aqui vai ter que ficar 10 segundos em isometria ali, segurando a barra ali, 10 segundinhos. Bacana? Bem tranquilo. O abdominal que eu achei puxadinho, tá? O abdominal eu achei bem puxadinho aí. O abdominal, ele vai ser feito em 30 segundos. E para o sexo masculino, vão ser exigidas 22 repetições em 30 segundos, tá? E para o sexo feminino, 20 repetições em 30 segundos. Lembrando que só tem uma tentativa e se você não conseguir fazer essas, no caso da mulher, 20 ou no caso do homem, 22 repetições, nos 30 segundos você vai estar eliminado. Eu achei, o abdominal eu achei puxadinho. Os outros dois tá tranquilo, mas o abdominal eu achei que tá meio puxadinho, mas sim, dá para fazer. Bacana? A corrida, tá? Serão 2.400 metros, né? 2.400, tá? Para os homens, esse tem que ser feito em até 12 minutos e para as mulheres, em até 15 minutinhos aí, essa corrida de 2.400 metros. Bacana? A prova, como eu falei para vocês, já vai ser realizada em novembro, tá? E ela vai ser composta por 35 questões, sendo 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de matemática e raciocínio lógico, 5 questões de legislação municipal, 5 questões de noção de informática, 5 questões de conhecimentos gerais e 5 questões de conhecimentos específicos. E aqui estão o peso de cada matéria, lembrando que não pode fazer menos de 50% da prova total, tá? O conteúdo dela, gente, ó. Aqui é o conteúdo de português, o conteúdo de matemática, legislação municipal, tá? Ele pediu aqui, ó, legislação municipal no que se refere ao estatuto de servidores públicos do município, a lei orgânica do município, conhecimento da lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, estatuto da pessoa com deficiência, constituição da República Federativa do Brasil, noções de direito constitucional, tá? Dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais e o artigo 5º, título 3 da organização do Estado, tá? Dos municípios, da administração pública, da lei de licitações e contratos administrativos, legislações de acesso à informação. Essa aqui é a legislação que ele pediu municipal, estranho que ele pediu a legislação municipal e entra também aí parte da nossa Constituição Federal, né? Então não é tão municipal essa legislação, tá? Aí pediu informática aqui, conhecimentos gerais, cultura geral, fatos políticos, econômicos e sociais do Brasil e do mundo, coidos nos anos de 2019 a 2024, divulgado na mídia nacional e internacional, conhecimentos gerais e atualidades, aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do município, noções de cidadania, símbolos nacionais, estaduais e municipais, atualidades e noções relacionadas com economia, ecologia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, educação, religião, qualidade de vida, esporte, turismo, georreferenciamento, inovações tecnológicas e científicas do município, do Estado, do Brasil e do mundo, notícias em geral da atualidade, internet, sites de revistas e de jornais citados anteriormente e de atualidades, Google Notícias, congresso, em foco, tal, tal, pede os sites aqui. Rapaz, é coisa pra ver, hein? Agora, conhecimentos específicos aqui da Guarda Municipal, noções de direito constitucional, Constituição Federal nossa, título 1, título 2, né, os princípios, os direitos e garantias fundamentais, os direitos e deveres de idóides e coletivos, né, artigo 1, artigo 5 aí da nossa CF, aí pede depois os municípios e a administração pública e também o capítulo da segurança pública, tá? Noções de direito administrativo, princípios de direito administrativo, administração pública, servidores públicos, atos administrativos, conceitos, requisitos, atributos, classificações, espécies, invalidação, anulação e revogação, prescrição, bens públicos, conceitos, classificações e regras no Código Civil, Código Civil do artigo 98 ao 103, serviços públicos, lei de improbidade administrativa. Noções Gerais de Segurança Pública e Trânsito, Estatuto do Desarmamento, a Lei de Tortura, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei de Selação de Trânsito, nosso CTB, Composição, Registro e Licenciamento de Veículo, Habilitação, Norma Geral de Circulação e Conduta, Crimes de Trânsito, Direção Defensiva, Inflações e Finalidades, Sinalização de Trânsito, Segurança e Velocidade, Condutores de Veículos, Deveres e Proibições e Primeiros Socorros, veio praticamente inteiro aí, né, o CTB, tá? Uso legal e progressivo da força em emprego de equipamentos letais e não letais. Código Penal, artigos, artigo 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, artigo 312 ao 329. Código Processual Penal, artigo 283 a 303. E o Código Penal, de novo, 13 a 31, 121 a 129, 133 a 151, 155 a 163, 171, 180, 213 a 218, 286, 291, 297 a 35, 312 a 313, 316 a 320, 328 a 331. Rapaz, veio bem pesado aqui o conteúdo dessa prova, viu? Vai ter que estudar bastante. Lei das Contravenções Penais. E aí, vamos para as noções gerais de direitos humanos e cidadania, tá? Direitos Humanos, Conceito e Evolução Histórica, Estado Democrático de Direito, Direitos Humanos e Cidadania, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Aí veio o ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente e suas alterações, Estatuto da Pessoa Idosa, tá? A Lei Maria da Penha, Política Nacional para Pessoa com Deficiência, noções e pediu a Lei Orgânica Municipal de novo aqui, que já havia pedido. Gente, realmente é um conteúdo programático bem extenso aqui para poder estar estudando, tá? Tá certo que tem aí três meses e meio de estudo. Dá, dá, mas tem que começar hoje. Eu falei, não espere as inscrições começarem para você começar a estudar. Tem que começar a estudar hoje. Bacana? Galera, se você vai fazer esse concurso ou se você conhece alguém que vai fazer, já manda esse vídeo para a pessoa também. O que você vai fazer, deixa aqui nos comentários para a gente, tá? Se você conhece aí a Guarda Municipal de Conselheiro Lafayette, tá? Se você sabe se tem mais algum outro benefício no salário, também deixa aqui nos comentários aí para ajudar a gente aqui no conteúdo bacana. Não mais, vou ficando por aqui, gente. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí